Existem três pilares que te fazem lucrar na estética avançada. Procedimentos rentáveis, gerenciamento da sua clínica e atrair novos clientes. Eu vou te revelar esses segredos e muito mais no podcast Farmacêutico que Lucra. Então pessoal, hoje eu coloquei uma caixinha de perguntas para vocês, que eu deixei agora, criei esse hábito. Olha lá, da Paraíba, Padaíba, Piauí, Uberlândia, Minas Gerais. Legal gente. Então eu deixei a caixinha de perguntas para vocês lá, durante o dia de hoje. E anotei aqui as perguntas que me fizeram. O que a gente vai fazer agora? A gente vai responder essas perguntas e dando tempo a gente responder outras que vão aparecendo por aqui. Tá? Então, a gente está criando isso, né? Já criou, né? Na verdade. Estou avisando para vocês, para que vocês possam usufruir desse benefício. É a caixinha de perguntas. Ah, mas por que você coloca a caixinha de perguntas? Eu coloco a caixinha de perguntas para responder várias pessoas ao mesmo tempo e compartilhar a informação. Porque a ideia aqui é que a gente tenha uma informação disseminada. Ou seja, depois que terminar aqui, vai para o Spotify, que alguns profissionais já vão lá e assistem, ouvem. Depois vai para o Instagram, para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube, um conteúdo que vai atingir com certeza muita gente. E a sua pergunta, ela pode ser pergunta de outras pessoas. Então a gente precisa compartilhar essas perguntas. E vamos, então, para as perguntas aí. Deixa eu ver aqui. Elaine, boa noite. Fernanda, boa noite. Bruno, boa noite. É isso aí, gente. Camila. Vamos entrando aí e a gente já vai conversando a respeito do assunto. Só não esquece o seguinte, que hoje, hoje é quinta-feira. Toda quinta-feira a gente fala do negócio estética. A gente hoje não responde perguntas técnicas. Perguntas técnicas são de terça. A gente dividiu assim, toda terça, às 19 horas, nós temos uma live que ela está recheada de assuntos técnicos. Hoje, quinta-feira, a gente fala do negócio estética, de lucratividade. Por isso que ela chama o podcast farmacêutico e lucra. E eu te orientei aí. Gostou do assunto? Printa a tela e coloca a hashtag farmacêutico, biomédico, enfermeiro, esteticista, fisioterapeuta, que lucra. E posta e me marca que eu vou repostar. Tá bom? E também, de vez em quando, você aperta aí o coraçãozinho, se você gostou do assunto, que é para a gente aumentar o nosso engajamento aqui com o Instagram. Tá bom? Com o Instagram, Facebook, YouTube. Então, vamos nessa. Vamos lá. Primeira pergunta. Primeira pergunta é de Aslin Pastore. Ela perguntou assim, como começar a ter clientes? Bom, a gente fala aqui, e hoje eu vou esbarrar muito nesse assunto, que ele tem bastante a ver com as perguntas que me fizeram, né? Mas, um dos caminhos mais rápidos para você ter clientes é trabalhar a rede social. Enquanto a gente trabalha a rede social, é claro que tem técnica para isso, mas, mesmo sem ter a técnica, você pode trabalhar, por exemplo, o que eu fiz hoje. colocar uma caixinha de perguntas para entender qual é a necessidade dos nossos clientes e, assim, começar a publicar. Publicar assuntos pertinentes ao que o seu público pediu. Por exemplo, você coloca lá, olha, qual tratamento de estética mais te interessa? Aí, um vai falar, corporal, facial. E, depois, você pode perguntar assim, olha, corporal, qual dos tratamentos corporais mais te interessa? Estrias, gordura localizada, celulite, flacidez. E, assim, você vai mapeando aquele público que ele começa a te seguir pelo seu conteúdo. Então, nesse momento, não é um momento do antes e depois. Não é um momento de você divulgar expressivamente o seu serviço. É um momento de você mostrar para o seu cliente que você tem habilidade para oferecer o produto. Então, é um processo que ele requer um certo tempo para você ir criando o que a gente chama de autoridade diante dos nossos clientes para que a gente possa, na verdade, trazer para ele uma informação de qualidade. Então, o primeiro passo para você conquistar um cliente é trabalhar nas redes sociais e trabalhar com conteúdos que possam agregar no dia a dia daquela pessoa. Porque é assim, olha, gente. Todos os segmentos, eles seguem uma escala. Se a gente for desenhar alguma coisa, seria uma pirâmide. Então, o topo da pirâmide, ali, 5 a 10% dos clientes, são aqueles clientes que realmente sabem o que querem. Ah, eu quero fazer um tratamento para gordura localizada, eu quero fazer um botox, eu quero fazer um preenchimento. Já fez e ele quer continuar fazendo isso. Então, esse tipo de público aqui é o público mais disputado. É o público que todos os profissionais querem atingir esse cliente. E como faz? Eles fazem assim, olha, derrubam o preço, fica aquela situação assim, uma competição muito acirrada e geralmente você perde sua margem de lucro aí, quando você entra nessa briga. Então, esse é um público de menor quantidade e mais concorre. O segundo grande público é o, ali, que fica entre 10% e 20%, que é aquele público que fala assim, eu tenho vontade de fazer um tratamento para gordura localizada, eu tenho vontade de me tratar ou cuidar do meu estar com a estética. Então, esse público aqui é aquele que conhece, que sabe, que precisa daquilo, mas ele fica esperando uma oportunidade. Qual que é a oportunidade? Ah, de repente o marido está de presente, de repente ele entende uma promoção interessante, um preço interessante, ou até mesmo um parcelamento interessante, que ele consiga ali ver que aquela situação cabe no seu bolso. Então, esse é um grupo de clientes, é aquele mais ou menos em cima do muro, mas ele fica atento para as oportunidades. Agora, a grande maioria, de 80%, de 70% a 80% são aqueles clientes que eles sabem que precisa fazer alguma coisa. Por exemplo, olha no espelho e fala assim, nossa, eu estou ficando velho, tem uma ruguinha aqui. Ou então, fala assim, putz, tem uma gordura que eu não consigo eliminar mesmo na academia. Então, ele sabe que precisa de alguma coisa, ele não sabe exatamente o que ele precisa, mas quando ele começa a verificar o conteúdo que você está falando ali no Facebook, no Instagram, ele vai verificar e fala assim, nossa, mas eu acho que é isso que eu estou precisando. Então, é assim, ah, uma toxina pode me ajudar? Legal, então é isso que eu preciso procurar. Outra coisa, ah, é um preenchimento que eu preciso, ah, eu entendi que para o rosto todo era toxina. Então, uma coisa é botox, outra coisa é preenchimento e cada um tem uma função diferente. Então, esse público é um público que ele está ali, vamos dizer assim, intacto. Aquele público que está hábito por informação, que é aquele público que está ali precisando da sua dica para que ele possa chegar ao seu estabelecimento. E claro, toda vez que você fizer um tipo de postagem desse tipo, coloca o seu nome, coloca a sua profissão, sua especialização. Em determinados momentos, em momentos cruciais, você fala, eu faço isso. Mas quando você coloca um conteúdo ali, que fala com aquele cliente, ele vai te mandar um direct, ele vai te mandar uma mensagem, ele vai mandar uma mensagem no seu WhatsApp e vai querer saber mais. Por exemplo, eu trabalho muito conteúdo para vocês, profissionais. O meu foco, na verdade, são vocês, profissionais, compartilhar um conteúdo. Um conteúdo que fortaleça o segmento de estética, um conteúdo que agregue na vida de vocês. Mas o que acontece, de vez em quando, é um efeito colateral. A gente chama de efeito colateral. O que é um efeito colateral? O efeito colateral é clientes vendo vídeos no Facebook, vídeos no YouTube, vídeos no Instagram, ele entra em contato conosco. Por exemplo, nesses dias eu estou tratando de uma cliente que ela veio fazer comigo toxina, uma colínica que está fazendo, fez preenchimento e também microagulhamento. Porque ela viu um vídeo meu no YouTube falando para vocês a respeito desses tratamentos, inclusive de Skin Buster. E ela saiu da cidade dela, não é muito longe daqui, mas são 40, 50 quilômetros, para vir fazer uma avaliação em um procedimento. E o que eu ouvi dela ontem, a professor, eu não vou fazer mais procedimento em outro lugar, eu vou fazer procedimento com você. Eu falei, mesmo você andando 50 quilômetros, porque eu gosto de fazer essa pergunta. É uma auto-afirmação. Eu falei, mesmo você andando 50 quilômetros, ela falou, mesmo andando 50 quilômetros, porque eu sei o que eu vou encontrar com você. Então, o que ela vai encontrar? Ela construiu essa expectativa com base nos conteúdos, e quando ela veio até mim, ela materializou isso. Eu entreguei para ela aquilo que estava dentro das suas expectativas, que isso é importante. Ali é conteúdo, expectativa e entregar isso para o cliente. O cliente, quando ele é enganado, ele só vem uma vez. Legal? Yasmin Pastore. A outra pergunta da Meloquinha, a Meloquinha sempre faz perguntas aqui. Você acha que, além do Instagram e Facebook, tem outro meio de comunicação que ajuda? Claro que tem. Eu vou te contar aqui a minha experiência. Olha, quando eu abri lá a minha clínica, que eu decidi vir trabalhar para Jundiaí, porque eu sempre trabalhei em São Paulo, dava aula lá, prestava serviços por lá, aulas em pós-graduação pelo Brasil todo. Mas quando eu resolvi ter minha clínica, eu falei assim, não, eu quero fazer um negócio bacana. E eu fui fazendo uma série de coisas. Fiz um investimento relativamente caro para mim. E eu falei assim, bom, eu vou usar todas as mídias possíveis dessa região para eu agregar clientes. E aí, o que eu fiz? Olha só, outras mídias que não sejam Facebook e Instagram. Eu fui lá e contratei um jornal, que a gente chama aqui Roteiro do Bairro. É um jornalzinho, uma revista, na verdade, que a cada três ou quatro meses, dependendo do tamanho do anúncio, você paga o valor. Vou até falar aqui o valor, por volta de R$ 550,00. Meia página de uma revistinha, mais ou menos como se fosse um material como esse aqui. Uma meia página disso. Uma meia página disso. Seria mais ou menos esse tamanho do formulário aqui. Ele me custa R$ 500,00 a cada quatro meses. Aí, se você pensa assim, bom, R$ 500,00 a cada quatro meses, R$ 500,00 dividido por R$ 4,00, R$ 125,00. Você fala assim, o investimento no marketing de R$ 125,00 por mês não é muito. Ok, mas é assim, olha. Eu uso ele até hoje. Faz mais de cinco anos que a gente está com a clínica e nesse tempo a gente continua utilizando. E eu sei quando aquela ferramenta foi distribuída. Por que eu sei? Porque os clientes entram em contrato com a clínica e eles começam a perguntar, e clientes próximos de mim? Geralmente ele se paga. Tem ali um clínico, mas ele se paga. Para cada R$ 500,00 investido, ele me traz um retorno de R$ 1.000,00, R$ 2.000,00, às vezes até R$ 3,00, um pouquinho mais. Então, essa é a relação que eu tenho com ele. Mas quando ele me traz cliente? Ele me traz cliente quando é distribuída aquela mídia. E como ela só é distribuída de três a quatro meses, ela só me gera público nesses três, quatro meses. É uma opção? É. Na época eu também utilizei uma mídia que era um outdoor eletrônico. O que era isso? Na verdade era assim. Na verdade ele existe ainda. Não existe para mim, porque eu desisti do negócio. São televisões dentro de lojas de conveniência. Aqui no bairro onde eu tenho a clínica, aos derredores, você escolhia, se não me engano, cinco, seis pontos para divulgar a sua informação. Era mais ou menos R$ 400,00 ou R$ 500,00 por mês. E passava uma propaganda sua de 30 segundos. Por exemplo, a pessoa estava lá numa loja de conveniência na fila, tem uma televisão grande lá e ia passando a informação. Esse foi o tipo de investimento mais caro que eu fiz. Por que é mais caro? Era um investimento que eu pagava caro e não tive um cliente que vende através dele. Então, passava um dinheirão e não tive retorno. Então, Melo, Meloquinha. Meloquinha. Olha, tem outras ferramentas? Tem. Mas o que acontece? Elas são muito mais caras e te trazem menos retorno. Então, hoje, quando a gente vai pensar em comprar alguma coisa, o que a gente pensa? Fala assim, você senta na frente do computador, do celular, você coloca no Google. Aí começam a aparecer as coisas para você. Aparecendo as coisas para você, você vai decidindo. Você vai comprar aqui, você vai comprar ali e tudo mais. É assim que as pessoas compram hoje. Então, existir outras ferramentas de divulgação do seu trabalho, existem, mas não são tão eficientes quanto Facebook e Instagram nesse momento. Na verdade, esse é um dos assuntos que a gente sempre está abordando aqui. É um dos assuntos que, quando a gente também dá os nossos cursos gratuitos e tudo mais, a gente chama a atenção porque é o caminho atual e é um caminho que você consegue, na verdade, bancar mesmo que esteja começando. Olha só, vou te contar mais uma experiência. Teve uma das vezes que a gente foi em dezembro. A gente abriu a inscrição para a nossa plataforma e a gente fez o seguinte. Eu desafiei o pessoal a se inscrever em um determinado horário, das 8h ao meio-dia. E qual que foi o meu desafio? Eu falei assim, olha, vocês vão entrar na nossa plataforma, vocês vão receber R$450,00 de produtos, que é para você começar o seu negócio, e também vocês vão receber uma mentoria minha, e mais R$50,00 para você começar esse trabalho de Facebook e Instagram. E as pessoas abraçaram essas ideias e foram aprendendo também, além da parte técnica, saber como conquistar os seus clientes, como trabalhar os seus clientes. É uma barreira se transposta? Com certeza é. Mas é a ferramenta atual. A terceira pergunta. A terceira pergunta é da Godinho Adriano. Para quem está iniciando sublocação, qual seria a melhor propaganda para atrair os clientes? Bom, falei bastante hoje a respeito de Facebook e de Instagram. Então, essa é uma ferramenta de divulgação. Mas sublocação é uma situação que eu sempre proponho para os profissionais que estão iniciando. é você selecionar um ambiente, um ambiente de saúde, de beleza, que já tenha a sua licença de funcionamento, e nesse ambiente você sublocar um espaço para você oferecer o seu trabalho. Isso é sublocação. E quando eu falo de sublocação, vou chegar no cliente, tá? Quando eu falo de sublocação, eu falo de você não ter o peso de um aluguel, de você não ter o peso de uma conta de água, de luz, de telefone, de internet e tudo mais. Todos aqueles custos fixos numa sublocação bem trabalhada, numa parceria bem feita, você não tem. E o que você compartilha com aquela pessoa? Porque todo negócio dele tem que ter uma contrapartida. E qual que é a contrapartida na sublocação? Você usa o espaço numa pessoa e você vai dar parte do seu lucro para ela. E quanto que vai ser? Eu imagino que até 50%, 50%, 50% para você e 50% para o ambiente é um bom negócio. Mas quando você fala de sublocação, você tem duas grandes vantagens. A primeira grande vantagem é essa que eu te falei, de você não ter esse investimento inicial e não ter o comprometimento de pagar um aluguel. Então, você tira um peso enorme das suas costas. E a segunda grande vantagem é que você vai para um estabelecimento que ele já tem público. Então, olha, Adriano, quando você escolhe trabalhar com sublocação, um dos pontos que, assim, ele tem que ser latente. Você tem que bater o olho e falar assim, é aqui, precisa ser um estabelecimento que já tenha ali clientes para serem explorados. Por exemplo, se você vai para um espaço de saúde, ali tem cabeleireiro, tem podólogo, já tem quem faça massagem, drenagem linfática e tudo mais. E você vai ali agregar com toxina botulínica, mesoterapia, microagulamento, que não compete. Isso é uma informação importante também. O serviço que você vai agregar na área de sublocação, ele não pode competir com os outros profissionais. Se tem alguém lá que já faz toxina, que já faz mesoterapia, não é um lugar bom para você. Porque um dos grandes trunfos, a parte mais lucrativa da sublocação é que o dono do estabelecimento e os profissionais que estão envolvidos ali naquele processo, que eles venham até você indicado pelos profissionais. Porque de repente você fala assim, eu estou começando, ninguém me conhece e tal. Mas se o profissional que ele já tem contato falar assim, olha, vai ali com a Adriana e faz o procedimento que ela é legal de fazer botox. Olha só, eu fiz o meu botox correla, eu já fiz sublocação que era assim. Era um espaço, tinha vários cabeleireiros, tinha o pessoal da estética não invasiva. Então, a maioria das pessoas já tinham realizado o procedimento comigo. Então, quando o cliente falava, quando o outro profissional falava assim, não, vai lá com o Nilson, ele falava assim, mas será que é bom? Ele falava, olha aqui o meu, não mexe nada e tudo mais. Então, isso traz uma credibilidade que você precisa no momento que você está iniciando. Então, olha, Adriana, Goldinho, Adriana, o que eu tenho para te falar aqui é que a melhor propaganda no processo de sublocação tem que ser o dono do espaço da sublocação e os profissionais que estão envolvidos nessa região. E aproveitando para falar também da sublocação, o importante de uma sublocação também é que todas as atribuições sanitárias já estão estabelecidas. Então, quando você escolhe uma sublocação, você tem que escolher um lugar, além de ter o público, que ele já seja regularizado mediante os órgãos, tanto prefeitura quanto vigilância sanitária, estado e federação. Então, o que eu sempre falo aqui para vocês, olha, você precisa ir para um estabelecimento que já tenha licença sanitária. muita gente me pergunta assim, mas professor, quando eu vou para lá, lá não trabalha com procedimentos invasivos, eu vou para lá, eu tenho que ir até a vigilância sanitária. Olha, gente, tem uma situação aqui, eu até anopei um número para te falar, que eu não sei ela de cor, eu vou te falar aqui, o KINAI, que todos nós da área de estética utilizamos. só nós da estética avançada, da estética invasiva, não, todo mundo da estética, todo mundo da beleza, inclusive tatuador, barbearia, todos esses usam o mesmo KINAI. Ainda não tem uma legislação sanitária específica que fala assim, olha, clínica de estética invasiva tem que ter esse KINAI. O que é KINAI? Código de Atividade Econômica. É aquele código que representa a sua atividade. Então, todos esses profissionais, eles estão inclusos no mesmo KINAI, que é o KINAI 9602-5-02. Como que chama a atividade? A atividade é assim, outras atividades de tratamento de beleza. Então, todo mundo que trata a beleza, ele está enquadrado nesse KINAI. Então, quando você vai para um estabelecimento fazer sublocação e aquele local já tem uma licença de funcionamento, ela tem a licença de funcionamento baseada nesse KINAI que não é específico. Então, nesse momento para nós, isso é um grande benefício, porque não precisa me preocupar lá, ir lá na região sanitária, passar por uma inspeção, fazer adequações, porque aquele ambiente já foi inspecionado pela vigilância sanitária, a vigilância sanitária verificou que ele atende às exigências e, é claro, você ter uma sala separada para você é importante, dentro dessa sala ter uma pia com água corrente é importante, você ter seu pétono é importante, caixinho perto do cortante também é importante, você ter lá a sua segregação de lixo, você ter um lixo branco com um lixo preto, isso é indispensável, ou seja, tudo aquilo que você tem em um ambiente de saúde, você não pode negligenciar no ambiente de estética avançada ou invasiva, então, você não pode esquecer disso, todos os quinais para esse tipo de estabelecimento ele vai passar por esse quinaio aqui, se você der uma pesquisadinha na internet faz isso, entra depois aqui que acabou a live, depois que você já deu o print da tela, colocou o hashtag farmacêutico que lucra, biomédico que lucra, enfermeiro que lucra, fisioterapeuta que lucra, esteticista que lucra, depois que você fizer isso e me marcar nessa forma, porque eu entendo que essa é uma forma de você retribuir essas informações, você vai lá no Google e pesquisa, quinae c-n-a-e isso é quinae, abreviação de código de atividade econômica, tá? Você coloca lá o número nove meia, anota aí, zero dois, traço cinco, traço zero dois, e aí você vai ver que o que eu estou te falando é muito amplo, muito amplo, por isso que por isso que você precisa, você precisa ter esse tipo de informação. Então, é assim, pode ser que algum município ou outro trate de forma diferente, pode ser que sim. Antes de começar a pandemia, estava tendo trâmites que teriam uma legislação federal que vai trabalhar exatamente todo o segmento, né? Então, esse tipo de legislação, ela está em elaboração, mas em função da necessidade sanitária do momento, ela não entrou em atividade. tem uma colega aqui, deixa eu abrir aqui uma observação, uma colega aqui está rebatendo o que eu estou falando, e ela está falando que tem que abrir como clínica ou consultório. Bom, minha colega, eu vou te falar uma coisa, não vou ficar entrando em embate, você deve ter alguma base para estar falando isso, mas se você abrir como clínica de estética, você vai ter que ter um médico para ser responsável técnico, porque a Vigilância Sanitária entende que quando você coloca no seu clínico clínica, aí você é obrigado a ter um médico como responsável técnico. Tem a opção para o farmacêutico de abrir um consultório farmacêutico, mas o consultório farmacêutico, dependendo do município, ele não vai subentender que você por ter um consultório farmacêutico, você pode fazer atividades estéticas. Então, é assim, você pode até não concordar com o que eu estou falando, você pode até não concordar com a postura dos órgãos, mas é assim que funciona. Experimenta para você ver, coloca no seu clínico clínico e aí você vai ver o que é a Vigilância Sanitária de qualquer município vai te cobrar. é